Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus e estamos de volta com Gold Rush pra vocês, tá galera? Essa semana foi meio complicada pra mim, eu falei que eu ia trabalhar bastante em off aqui, porém só consegui trabalhar algumas horinhas e conseguir fazer mais um processamento aqui, né? Bom, vocês podem ver que aqui está 19% com apenas um caminhão, já deu 19% aqui e eu vou completar 100% em tudo pra gente ir lá e vender esse ouro. Nas minhas contas aqui eu já tenho 140 mil, ou seja, a gente já tem praticamente garantido o dinheiro do nosso aluguel, espero que o ouro não tenha baixado tanto, tá? Bom, já começou também a cair uma neve pesada aí, essa neve me preocupa porque o rio pode congelar e se o rio congelar, minha amiga, aí as nossas operações vão ser interditadas por força maior, né? Força da natureza Galera, vocês curtem essa série? Curte mesmo? Deixa o like aí, a galera está dando pouco like, a galera está compartilhando pouco, está comentando pouco, isso desanima porque Esse aqui dá muito trabalho pra gravar, muito trabalho mesmo, quem já acompanhou lives minha que eu fazia lá na outra, né? No app vizinho, né? Sabe que eu passava perrengue fazendo isso aqui, era 3 horas de live pra fazer alguma coisinha bem pequena, né? Então, dá essa moral aí, deixa o seu like, ajuda bastante, beleza? Então, vamos lá, vamos pegar o caminhão, vamos estacionar ele ali e vamos jogar material em cima dele e vamos completar mais uma, mais uma, vamos dizer assim, mais aqueles tapetes lá, né? Mais uma, mais uma tapetada, vamos completando, vamos vir mais pra frente um pouco, aqui tá bom, desliga o farol, show de bola O buraco aqui tá se formando aos poucos, né? Com essa grana que eu quero fazer, né? Que é mais esse processamento que eu vou fazer agora Eu quero tá comprando um nivelador, porque aí a gente vai começar a descer pra baixo pra atingir o solo aqui, né? Aquele solo na parte de baixo ali Então, a ideia é fazer meio que uma descida por aqui, ó, uma rampa bem longa mesmo aqui de lá, pegando aqui e descer lá pra baixo E lá de baixo a gente começar a tirar todo o material que a gente necessita, beleza? Então, vambora, vamos começar os nossos trabalhos aqui Vou mostrar um pouquinho pra vocês, essa parte aqui, né? Então, vamos lá, vamos dar uma ré aqui, vamos ligar o farol da nossa pá carregadeira E agora partiu buscando material, o solo, quando ele tá muito sedento assim, quebrado desse jeito, é muito ruim pra tá pilotando a bichinha, cara, mas é muito ruim mesmo Tá, beleza, aqui deu tudo certo, tá uma rézinha aqui agora, já vamos jogar a primeira carrada na caçamba Boa, partiu Será que a caçamba tá certinha? Tá certinha, ó, aqui já apareceu que tá mais ou menos Tem que soltar o freio de mão pra frente, tem que dar 12%, cada pasada dessa aqui é 12% Se deu 12% é porque tá certinho, né? Então, vamos lá, vamos pegar mais um pouco aqui Aqui a gente já começa a virar mais pra cá, ó Aí a gente vai, né, vai fazendo o que a gente quer, abrindo espaço, porque quando for fazendo a profundidade ali, o buraco, a gente vai adrentando mais pra dentro do buraco ali O negócio é chegar no solo Chegou no solo, aí sim, meu amigo, aí vai ficar mais fácil pra nós No começo é ruim só pra pilotar o caminhão, lá dentro do buraco pra pilotar o caminhão é complicado Ó, esse aqui já pegou 14%, hein? Ou 13% Tá tirando mais um cadinho aqui Ó a câmera em primeira pessoa, como que é? Baixa bem aqui Boa, tirou o material Pegou, levantou pra cima Beleza, é isso Agora é só dar ré Só dar ré, meu amigo, vambora Mais uma pasada cheia, hein? Bom, vou encher tudo isso aqui, galera A hora que estiver pronto, estiver com todo o material pronto Eu já fiz pra vocês um time-lapse disso aqui Vamos ver quanto que a gente vai conseguir arrecadar hoje no total, tá? Então bora lá, a hora que eu encher o caminhão eu volto com vocês Beleza, já terminei aqui de encher o nosso primeiro caminhão Então partiu, bora pra lá Eu tô fazendo assim, eu coloco um caminhão de material lá Eu tô fazendo assim, eu coloco um caminhão de material lá Aí eu vim aqui e pego o outro, por quê? Aí eu já coloco a máquina pra rodar dois caminhões de uma vez só Como é um total de cinco, ou seja Falta mais três Depois desse, mais três caminhões É três, três, dois e meio, né? Pra gente encher os carpetes aí tudo certinho, né? Então vamos lá, vamos encostar aqui Já vamos descarregar a primeira Vamos descarregar e já vamos voltar pra pegar mais material Vamos enchendo aqui Levanta, meu filho, levanta Isso, boa, garoto Seria legal se tivesse uma lanterna aqui atrás, né? São seis e dezesseis da manhã E ainda tá escuro pra caramba, né, meu? Tá doido, sou Tá muito escuro Mas vamos lá, tá descarregando Tá salvando Oh, beleza Conseguimos descarregar E agora eu vou lá pegar o outro caminhão E aí sim, né? Coloco esse material todo pra descer Pranta abaixo, né? Então vambora Ok, galera Vamos colocar o material pra processar aqui agora, né? São duas carradas pra processar de uma vez só Vamos aproveitar que a temperatura ainda tá a menos um grau Porque quando chegar a menos quatro Tudo congela, né? E creio que... Cara, eu creio que o dia de hoje Vai ser difícil, tá? Mas... Não, 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 não Ô, a caquinha que eu tô fazendo, véio Ó Olha a caquinha que eu tô fazendo Não era pra descarregar agora não, véio Agora eu perdi um pouco de material ali Perdi pouco, mas perdi Né? Olha só, rapaz O que o Rafael tá fazendo, meu amigo? Rafael é vacilão demais, meu parceiro Então vamos lá Ligamos a máquina Colocamos tudo pra funcionar Vamos ligar aqui a iluminação Isso aqui fica de dia, véio Esses refletores parecem dois sol Tá, quanto isso tá... Ah, deixa aqueles refletores ligados lá Não dá nada, não Deixa ligado, deixa ligado O praenador, galera A máquina que praena o terreno Eu vou comprar ela Por que que eu vou comprar ela? Porque vale a pena Já a gente já tá pagando aluguel pra caramba já, entendeu? Então, creio eu que vai chegar um momento aqui Que não vai valer a pena mais pagar aluguel, né? E uma coisa que eu tava pensando Quando a gente comprar outro terreno A gente só pode colocar essas máquinas ali E devolver E lá no outro terreno A gente aluga novamente, né? Que o importante é a gente ter Um terreno melhor, né? Que o outro terreno A porcentagem de ganho de ouro dele É gigantesca É muito maior Porém, vai demorar A gente vai trabalhar muito nesse terreno aqui Mas muito mesmo Pra que a gente alcançar o solo ali Eu vou focar nas partes que tem mais ouro E depois a gente vai focar lá naquele fundo, né? Como eu tinha mostrado pra vocês aqui, galera Aqui, ó O mapa, né? Aqui nós tá aqui Aqui tá a máquina pra trabalhar Aqui tem bastante ouro na parte rasa, né? Aí tem aqui E tem aqui onde a gente tá Eu tô começando a acessar isso aqui Depois que eu entrar e fizer o buraco por aqui Meu parceiro, aqui, ó Vai ser o local todinho Depois a gente só faz um cortinho pra cá, ó E já pega toda essa região aqui Não significa que as outras não tem, tá, galera? Mas essa aqui tem um valor potencial maior De ganho de ouro, tá? Vamos lá Vamos aguardar processar esse material tudo Que é muita coisa, ó Tá 32% aqui Aqui já tá 30% Mais uma carrada dessa que a gente colocar aí A gente já vai concluir praticamente Todo esse processamento aí A gente só vai pegar o material e ir lá vender E ver quanto a gente vai faturar no vídeo de hoje Que isso que é importante, né? Chuta aí nos comentários Quantos vocês acham que a gente vai pegar lá? Uns 200 mil? 300 mil? Quero ver geral dando seu palpite agora, beleza? E vamos deixar a máquina trabalhar Trabalhando a todo vapor Espero que não quebre nenhuma peça Aqui, ó Pode deixar nem parar, meu amigo Já vamos aqui, já Agora sim Agora pode descarregar agora, meu amigo, ó Agora sim Pode descarregar Deixa assim Pode desligar Sai de dentro E aqui ele vai descendo o material aos poucos Perdi material aqui, cara Perdi 20% do material 20% do material Dá mais ou menos uma concha e meia daquela lá Uma concha Duas conchas daquela Praticamente Bom, show de bola, galera Vocês viram ali que o valor mudou? Ganhei 257 gramas, né? Ganhei não Ah, encontrei, né? Ou seja, a gente já começou A entrar ali naquele terreno Onde tem mais ouro, né? Porque a gente Toda vez que vai pegando mais no canto ali A gente vai achando umas pepitas Mais bruta, né? Bom, deixa eu completar tudo isso aqui Aí quando eu tiver com todo o material em mão A gente vai lá vender Na verdade Eu tenho uma pergunta a fazer, né? Eu tenho uma pergunta pra vocês O que vocês preferem? Ver mais o processamento Ganhando dinheiro Ou ver mais O processamento que eu digo assim, né? Ver mais o montante bruto ali Vendendo Ou vocês preferem ver mais o trabalho Em si Que nem isso aqui Sem time lapse No trabalho normal mesmo, entendeu? A gente trabalhando com força O farol da máquina ali ficou acesa Ficou ou não, né? O que vocês preferem ver? O trabalho assim mesmo? Concha por concha Manobra por manobra Material por material O que vocês preferem? Eu acho que eu posso trazer um pouquinho de cada vez, né? Porque eu acho também que pode ficar repetitivo, né, velho? Isso aqui é assim Eu não tô trazendo muito essa parte aqui Eu tô trazendo mais no time lapse, né? Trago mais na parte de time lapse pra você Acabei saindo até errado aqui Mas eu queria saber de vocês Vocês preferem o time lapse? Ou vocês preferem de vez em quando? Ou sempre ver dessa forma aqui? Comente aí Deixa a opinião de vocês Que é muito importante E ajuda bastante A gente tá melhorando o conteúdo a cada dia aqui, beleza? Vamos lá Vamos pegar mais um pouco o material Essa parte aqui eu vou mostrar pra vocês O que a gente tá fazendo Ou a gente só faz a parte da venda lá, né? Vamos lá Vamos tá tirando esse material daqui Tratôzinho ele tá Cara, tá com dificuldade ali já, entendeu? E já tá com dificuldade pra descer e voltar ali já Tudo bem Vamos lá Vou dar uma erguida na pá aqui Ok Aqui joga um pouco pra cá Sem desperdiçar material Opa Virei pro lado errado Eita Fiz a manobra errada aqui já, hein? Fiz a manobra errada aqui já Mas tudo bem Acontece Agora eu vou começar aqui, ó Nessa parte A emborcar a concha pra baixo Pra gente começar a cavucar Será que vai? Aparentemente parece que vai, né? Mas ela não pega material assim pra baixo Ela só empurra o material pra frente, né? Ela fez um buraco lá Tô de bola É realmente Tem que ter a prainadeira, cara A prainadeira sem ela não vai É o bichinho A gente não consegue fazer nada Então vamos lá Vamos colocar o material aqui 25% Parece ser fácil, né? Por isso que quando você vê o vídeo editadinho Você fala Ah, isso é moleza, rapaz Isso é rapidão É rápido não Vamos lá Vamos pegar a mão um pouco do material Já vou começar a encurtar pra cá aqui, ó Que aqui tá o buraco, né? Buraco na onde a gente quer descer, ó Pela parte ali é o buraco na onde a gente quer descer É meio, assim É meio cansativo o trabalho aqui Não é tão fácil assim, não 49% Tá quase Tá quase enchendo já a carrada Bora, vamos pegar mais um cadinho aqui Baixar bem aqui Cara, seria legal se tivesse uma iluminação na concha, né, véi? Na concha ia ser top Se tivesse uma iluminação na concha, hein? Nossa Olha lá, já fez um Já fez uma abertura legal ali, hein? Do jeito que a gente quer Depois só embica pra baixo, meu amigo Tá embicando pra baixo O negócio ia atingir o solo Ficar pra cima Ok, descarrega rápido Boa, 60% Vambora Pai, entrei errado aqui agora, hein? Erradíssimo Quero ver como que eu vou sair daqui agora, hein? Ah, deu pra sair de boa Ah, o trator ele tem dificuldade Mas ainda ele consegue Tem hora que ele trava, meu amigo Você fica... Rapaz, não é possível Uma máquina dessa, bruta Travar num montinho de terra desse E ela trava Acredito que ela trava Num montinho de terra pequenininho Vamos lá Mais um caminhão cheio Vou deixar essa parte aqui pra vocês Aí vocês vão no comentário Agora Primeiro deixa o like Se você não deu o like ainda, tá? Deixa o like aí Mas deixa o like aí Deixa o like aí Que é muito importante Você que não é inscrito no canal Se inscreva E comente, tá, galera? Deixa a sua opinião aí Se você quer mais vídeos assim Fazendo essa parte do ralo Vamos lá Vamos Um parrezinho aqui Já trabalho encher um caminhão, velho Não é tão simples assim Aquele montinho de terra ali Ele tá me chamando Pra ir lá buscar ele Tá vendo aquele montinho de terra Lá do outro lado? Ele tá me chamando pra ir lá Mas não vou não Deixa ele lá sozinho Olha lá Vamos fazer mais uma cavucada aqui Boa Cara, baixar bem aqui a concha agora Agora eu quero pegar Só a parte ali de baixo E agora a gente vai subindo A máquina não tem força Pra pegar só do chão mesmo Entendeu? Vai, 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 vai Máquina Pelo amor de Deus Você tinha que andar um pouquinho Uh, a temperatura tá subindo Boa, garoto Boa Dois pontos Ah, já tá três graus já Graças a Deus Vai começar a sair até sol agora, velho Vai começar a sair até sol agora Bom Se eu colocar mais uma concha ali Na máquina Eu vou perder material Então 97 já é o suficiente Não precisa tá 100% Até porque tem uma pequena perca Quando a gente joga na planta, né? Então bora lá Agora sim Eu vou terminar todo esse processo Que vocês já viram como que é E a gente só vai vender o ouro agora Ok galera Terminamos aqui Já estou com a quantidade total de ouro na mão Estou com 5,210 gramas Rapaz, é muita coisa, né? Bom, o que eu espero ali Também o que dê certo pra nós É a magnetita Eu espero que a magnetita Tenha dado uma quantidade bacana Que dê pelo menos pra gente aumentar A quantidade de derretimento, tá? De derretimento de ouro E eu espero que o que tem aqui Seja o suficiente Não, eu acho que vai dar uns 4% aqui Quanto, 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 quanto Vai? Não foi? Vai, será que eu peguei o balde? Eu peguei o balde errado, velho E não vai também, né Rafael? Pelo amor de Deus, né? Eu até gelei, galera Falei, não, não acredito que eu perdi Os 4% 4%, galera Será que vai dar alguma coisa? Não sei Vamos lá tentar, né? Vamos engatar no carro aqui Vamos levar até ali pra empresa E vamos ver o quanto que vai dar de magnetita E eu espero que essa pequena quantidade Possa ser aumentada, né? Espero que a gente consiga Derreter pelo menos aí 800 gramas Porque derreter de 500 e 500 É meio complicado, tá? É bem complicado Mas vamos lá Bom, eu vou lá derreter Derreter não Entregar isso aqui Acho que eu vou vender essa bomba d'água depois, galera Não sei se ela vai ser útil depois Vamos ver Que hora que as coisas congelar aí E a gente vê a caixa d'água lá É, vamos ver Vamos ver Não é melhor vender agora, não Eu vou lá levar isso aqui Descarregar Voltar e pegar o tanque de combustível Que a gente precisa de combustível E vamos lá na cidade Derreter esse ouro Creio que vai A gente vai ter a quantia do aluguel já em mãos E aí eu vou comprar o batedor de tapete Que é pra gente perder menos ouro possível na lavagem E a gente tá lavando no balde, tá, galera? Então tem uma perca de ouro ali também, tá? Então é isso que eu vou estar fazendo E aí a próxima meta já é fazer o dinheiro Porque a gente não pode gastar todo o dinheiro Por exemplo, o aluguel das máquinas é 115 Mas a gente sempre pode ser pego com uma surpresa Ou seja, o ideal é eu ficar com pelo menos 130 na mão 130 mil na mão E aquele valor ali não se mexe Entendeu? Então a hora que eu tiver com esse valor aí Eu vou trabalhar agora pra gente levantar dinheiro Pra comprar a caixa d'água Comprando a caixa d'água A gente vai começar a mandar água o dia inteiro pra ela Porque eu sei que esse dia de geada vai chegar E eu sei que o dia de seca também vai chegar Porque tem o dia de seca aqui O rio... Ah, o que eu fiz, velho? Eu tô falando aqui com você Eu já tô indo lá no cara derreter o ouro, velho Ô, Rafael, vacilão demais, meu irmão Mas vamos lá Voltando aqui no assunto, né? Agora eu já tô no endereço certo É... O rio seca, tá, galera? Além dele congelar, ele seca Ou seja, no verão, ele seca Ou seja, nós temos que ter aquela caixa d'água Querendo ou não E a única coisa que a gente vai fazer depois Vai ser entregar aquele batedor lá E comprar o... E comprar não, alugar o batedor Que é o top de linha Né? Pra gente colocar aí Ganhar muito mais ouro ainda Já que a gente vai estar com todos os materiais Adequados Para processar ouro Beleza? É só vir ali, cara Descarregar e voltar pra casa Olha o tanto que eu andei Deve estar se perguntando Ué, onde que o Rafael vai, velho? Não é aqui que descarrega o negócio? Eu vou falar pra você, hein, cara Vamos lá Dê bastante 58 gramas Cara, espero que dê Espero que dê É pouquinho É pouquinho Mas espero que dê Bom, carretinha engatada Agora é lá E vender E ver o quanto A gente vai arrecadar 5 quilos Dá muita coisa, galera Se eu não me engano Da outra vez A gente derreteu Foi 7 quilos E a gente ganhou Muita grana Muita grana mesmo Hoje eu vou voltar Com muito dinheiro Pra casa E com as ferramentas Necessárias, tá? Assim que eu completar 1 milhão e 600 Tá? É Tirando do negócio Dos aluguéis Eu não sei Eu não sei O que que eu posso Estar fazendo Se eu compro os maquinários O que que vocês acham, galera Que eu devo fazer? Se eu compro os maquinários Ou se eu já compro Terreno novo Hum? Apesar que o terreno novo A gente pode fazer Uma pegada de nova temporada, né? Começar em um outro terreno Porque são vários terrenos E eu acho que cada terreno aqui A gente deveria Fazer uma temporada diferenciada, né? O que que vocês acham? Comente aí Vamos lá Vamos derreter esse ouro Ô, carretinha Fica de boa Ô, carretinha Tá maluca, véi Carretinha ficou maluca Desse jeito eu não aguento Bom, agora é hora da verdade, né? Vamos ver se as magnetitas Vai nos ajudar Vamos ver aqui Melhorias E... Quantidade máxima 50 mil É isso aqui, né? Comprar forno pequeno Atualizado Quantidade É... De fundição aumentada É isso aqui que eu preciso, cara Então vamos lá Vamos melhorar isso aqui Tô de bola Agora a gente vai conseguir Pegar umas gramas a mais Na venda, né? Vamos ver aqui agora Vender o minério O total que a gente tem É... Aumentou pouca coisa Mas aumentou, né? Caraca, será que dá pra... Não, não é pra vender Não, é pra fundir Cara, quase vendi A preço de banana pro cara, véi Quase, galera Ó... Era... Era 500 gramas Já 2 quilos Show Isso aqui vai ser muito rápido Agora, senhoras e senhores Vamos descobrir O quanto de dinheiro A gente vai arrecadar Com 5 quilos, tá? Não vou nem desligar a caminhonete Porque são 3 vendas pra fazer Uuuh... Boa, garotinho Conseguimos faturar bem, galera Vende esse Já tiramos do aluguel Uuuh... Rapaz Mais 25 mil aqui Já tiramos da máquina de prainar 207 mil Já tá garantido Pelo menos A... O nosso aluguel Nosso aluguel é 115 mil Tá? Se tudo estiver certinho É que eu lembrar, né? Mas eu tenho certeza Que é 115 mil E agora vamos estar Abastecendo a caminhonete E voltar a comprar a máquina Eu vou estar comprando a máquina ali De bater os carpetes, tá? Então vamos lá Vamos vir aqui Abastecer Ixi... Esse é lá atrás, cara A mangueira não chega Uuuh... Rapaz, hein? Rafael, vacilão demais, hein? Será que tem pra esse lado? Desse lado não tem Só tem... O posto de gasolina Ele é tão evoluído aqui Que só tem um lado Que tem bomba, né? Mas tudo bem Ele dá um jeito A gente se vira Vamos lá Vamos pegar aqui agora Vamos abastecer bonitinho Deixa o tanque, parça Deixa o tanque Que eu... Hoje eu tô podendo Eu tô pagando Eu tô podendo pagar Tá? Foi bem rápido mesmo O negócio aqui Vambora Já encheu o tanque Isso aí vai servir pra gente Abastecer as máquinas lá Abastecer o gerador de energia Apesar que não é muita coisa Cara, mas Com um pouquinho que a gente tinha Vocês lembram, né? A gente tava com meio tanque Em cada coisa ali Um pouquinho que a gente tinha A gente já conseguiu faturar 200 mil Gastei 9 mil Pra poder processar Toda essa grana Maravilha Beleza Beleza Vamos lá Tô chegando já aqui no lugar 9 mil Não, foi mais que 9 mil Gastei muito dinheiro Pra processar essa grana todinha Chegamos aqui agora Vamos comprar o material ali Não era pra dar L, né? Material não A máquina que eu quero, né? A máquina que eu quero É o batedor de tapetes Tá, gente? Depois Depois eu vou tá comprando Outros carpetes Por agora Eu não quero comprar Outro carpetes Outro carpetes não Preciso dessa máquina aqui, ó Tá 24 mil Show de bola Vai pro carrinho Beleza Fora isso Acho que aqui Eu não preciso De mais nada, tá? Depois eu vou vir aqui Vou comprar outro jogo De carpete Porque aí eu só vou Fazer no rodízio E por aí vai, né? É mais É mais prático Quando a gente já tiver Na parte de baixo A gente Só enchendo os carpetes Já trocando Enchendo os carpetes E trocando Depois que a gente Encher Encher todos os carpetes Com material Aí a gente vai lá E lava tudo De uma vez só Pra fazer milhões Milhões Rapaz Esse negócio De ter comprado Terreno Foi a melhor opção Foi a melhor escolha Que a gente fez, né? A melhor escolha Que a gente fez Foi essa, tá? Nossa maquininha Tá aí agora Funcionando Show de bola Uma coisa Que eu vou precisar Comprar Vai ser mais uma Tomada dessa aqui, velho Vou precisar Comprar mais uma Dessa aqui Acho que as outras coisas Até agora Não vai ser necessário Comprar, não E eu preciso tirar Aquele gerador de energia Que tá ali perto Da onde lava Os carpetes Nossa, velho Eu tava lavando Os material lá Agora eu já tava Inritado com aquele Gerador de energia Ele faz barulho demais Demais da conta, sou Tá, estamos com 180 mil E a outra máquina Que a gente vai comprar ali Custa 36 mil Ou seja E 150 mil Tá garantido Mas antes de virar O dia de hoje O dia 8 Né? Eu quero tá Vindo derreter Mais uma quantidade de ouro Já pra gente ficar garantido Com dinheiro na mão E a hora que a gente tiver O dinheiro na mão Fih, a gente não vem Mais pra cá não A gente vai lavar Tapete, tapete Por isso que eu vou Comprar os carpetes Na outra remessa Que eu vim aqui, tá? Ah, velho Não tá 30 mil não Cara Tá 78 pila E agora? O aluguel tá quanto? O aluguel A 3 mil, cara Vou pegar no aluguel Não, não vou pagar 70 mil disso aí não Agora não Agora não Não, possa ser Que a gente compre Depois, tá? Agora Eu tenho dó Do meu dinheiro Eu juro Que aquilo ali Ah, eu mandei O tanque de combustível Pra lá também Não, 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 não Cadê? Tá, eu acho Que eu não consigo Mandar a máquina Pra lá Pra me fazer melhoria 40 mil Cara, é muito dinheiro Véi Uma coisa Eu posso fazer O seguinte Ir lá E Devolver a A escavadeira Até porque a gente Não tá usando ela agora E aí depois A gente vem aqui E compra a máquina De perfuração Comprar não A gente já comprou, né? Aí a gente vem aqui Busca ela E manda entregar Eu vou devolver a máquina lá Né? Vamos devolver ela Porque Acho que agora A gente não vai usar ela, galera A gente não vai usar Essa máquina agora E pagar 40 mil Pra liberar espaço ali Eu já vou estar Gastando um pouquinho a mais, né? Vai ficar 130 mil Ali na mão Não, eu não vou gastar Esse dinheiro não, galera Eu vou ser bem cuidadoso Com questão de gasto Porque Eu já fali várias vezes Nesse game E não vai ser nesse save Que eu vou falir novamente, tá? Então eu vou agir com cautela Vou lá Vou devolver a máquina Na hora que eu precisar Eu pego ela Por agora Eu tenho certeza Que eu não vou precisar Daquela máquina Tenho certeza mesmo Até porque Pra encher a caçamba Do caminhão com ela É muito demorado Então não tem necessidade A gente tá utilizando Ela agora Mas vambora Vamos lá Pra nossa terrinha Né? Depois a gente pega O perfurador lá E no episódio No próximo episódio A gente vai Já começar a trabalhar E fazer o processo De descida, tá? Eu quero no episódio passado Eu quero no próximo episódio Já tá lá no fundo Fazer a descida certinho Pra gente tá lá no fundo Apesar que aquela máquina ali Ela podia nos ajudar A escavar e fazer Mas dá pra fazer Com a outra também Dá pra fazer Com a outra também É mais difícil? É mais difícil Mas dá pra fazer Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar Essa máquina daqui Primeiro Hum, esqueci de comprar Uma tomadinha Pra você, né minha filha? Apesar que você Você, você, você mesmo O gerador de energia Não vai dar conta Então eu vou ter que Tá revezando as coisas aqui Mas beleza Vamos lá Vamos tá revezando, né? Vou pegar um negócio de energia Lavou os tapetes Saiu no balde A gente joga ali Bebebe Tá, deixa eu vir aqui Pegar esses cabos de aço Que estão aqui nele Essa máquina aqui Cara, que a gente tinha Foi o que salvou a gente Da falência, né? Essa máquina aqui A gente tem que agradecer Muito por ter comprado Uma dessa Vamos guardar aqui Os cabos de aço Pra tá entregando ela Né? Porque eu não quero mais nada Vamos lá Vamos guardar aqui Pronto Aí beleza Tira esse E agora é só pegar A caminhonetinha Deixar ela ali na frente Guardadinha Que não atrapalha ninguém E a gente não vai usar ela Por agora, né? Só quando a gente For pra lá de novo Boa Descer aqui E agora vamos entregar Aquela máquina lá Pra gente Estar pegando O perfurador Não, eu fiz errado Agora, véi Nossa Eu vacilei demais Agora Calma, gente Calma Não tem Não fica com raiva De mim, não Vai ver Vai ver que nem vai ser Necessário devolver Isso aí, cara Nossa, Rafael Vacilou demais Perfurador, Rafael É prainador Não é perfurador, não Eu tenho certeza Que o prainador É 36 mil Ah, véi Eu aluguei um negócio Cara E que não vai usar E agora Como que eu faço Pra devolver ele É só ele Tando aqui De qualquer forma Eu tenho que devolver Aquela máquina ali Pra ter espaço Pra outra máquina Tá bom Tá bom Hashtag Rafael Burrão, cara Burrão demais O que que eu comprei Só agora eu me liguei Cara Facilei Tá, máquina devolvida E que que eu tô fazendo Da minha vida, véi Eu tô fazendo os 30 Errado, cara Será que não tem como Devolver essa máquina Por aqui mesmo? Será que não tem como, galera? Tipo, devolver ela Por aqui mesmo? Aqui é um negócio De skin, né? Ah, vê, cara Que que eu Nossa, meu Agora eu me dei mal Porque eu Além do Do Cadê a máquina Em falando nisso? Aqui, ela aqui, véi Ah, ela não é 36 mil, não Ela é cara, véi Ela é cara pra caramba Você tá louco? Ai, ai Tá bom Beleza É isso É essa máquina Que eu preciso Bom Já que eu fiz o erro Fiz a caquinha E se eu não Não correr atrás Eu vou ter que pagar Aluguel disso aqui Eu preciso De certa forma Devolver essa máquina E pra devolver ela Eu tenho que mandar ela Pra lá, tá? Então é isso Comprei aqui, ó Cara, agora se tivesse Como devolver Do armazém Pra cá Reboca pequeno Não Agora eu vou ter que fazer o seguinte Vou ter que mandar ela Pra lá Gastar 1.500 Devolver ela Vim pra cá Porque a gente Não tem espaço Ou a gente paga 40 mil E eu Já fiz caquinha demais Hoje Tem que dar risada Né, galera? Tem que dar risada Tá, tá lá Beleza Bom, galera É o seguinte Vocês sabem Agora que eu vou resolver Isso aí No próximo episódio Vamos pegar o perfurador Perfurador Tira esse trem daqui Sai da minha vida Vamos pegar o prainador E vamos começar a descer Aquele buraco lá, tá? No próximo episódio Creio que a gente Já vai estar lá embaixo Pra tirar todo o material E com o ouro pesado Que a gente precisa, tá? A hora que a gente descer Na parte de baixo Eu vou devolver Aquela máquina Que é essa aqui Né? Aí a gente Nossa, cara Que rolê, né? Eu vou ter que processar Uma grana Vou ter que fazer Mais 200 mil Pra ficar tranquilo E pra mim Vim pegar o material ali E pegar de novo Alugar daquilo ali E por aí vai, né? A gente vai gastar Algum dinheirinho Que esse negócio de aluguel Porém eu creio Que a gente vai sair Da Pibaíba, né? Creio eu Galera, é o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham dado Bastante risada Com meus erros Com as minhas burradas aí Espero que esse vídeo Tenha sido satisfatório Pra vocês, beleza? Seguinte, família Se foi Deixa o like Compartilha E comente aqui embaixo O que você achou, beleza? Eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo Valeu e até mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau